Um mistério não é um muro onde a nossa inteligência esbarra, mas um oceano onde ela mergulha. Porém cuidado, por vezes redemoinhos podem surgir se não for cuidadoso. E o homem marcado pelas chamas agora é a figura mais importante do mundo de One Piece. Ele tem a chave final para Love Tale e o tesouro One Piece, mas afinal quem é essa figura? E se eu te disser que eu tenho algumas respostas, quero saber tudo sobre a lenda espreita dos mares de One Piece, Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou outro fuzário com mais um vídeo para vocês, espero que vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, ainda mais depois de um episódio desse Garp vs Okji animado, é sensacional. Porém, temos mais informações surgindo aqui sobre o misterioso homem marcado pelas chamas. Quem é ele? Sabemos que tem um navio negro como o Bril, que pode ter conexões com o governo mundial, que carrega o Road Poneglyph e que ele cria redemoinhos por onde passa. Quem cumpre todos esses requisitos para ser essa figura misteriosa? Eu tenho uma resposta para você, assiste até o final porque você vai se surpreender. Se você é novo aqui no canal, curte da maciota. Se gostar eu peço para você escrever. Se você já é da pior geração, dispara o dedo, dá um like para dar uma força para esse vídeo. Agora com vocês, tudo sobre One Piece, 1115. Então vamos lá meus amigos, nosso episódio começa naquele flashback do encontro entre Tich e Aokiji. Aconteceu em uma ilha após um ano da luta do Kuzan vs Akainu em Punk Hazard. E vemos que parte dos piratas do Barba Negra chegaram à ilha, só que eles foram congelados. E o Barba Negra não gostou nada do que viu lá. Mas após um momento de tensão, eles acabam entrando em uma conversa até que amigável. Regada, bebidas e comida. E Aokiji contando piadas do Akainu. É muito legal, né? Aí olha que legal, temos a confirmação aqui que ele sim perdeu a perna mesmo. Galera, isso foi mostrado pela primeira vez no filme Z. Só que agora acabou de ser canonizado. Lafitte então sussurra para Tich matar Aokiji e tomar seu poder para a tripulação. Mas Kuzan escuta e fica com raiva. Pronto para lutar contra os piratas do Barba Negra. Mas Tich pede desculpas pelas palavras do seu tripulante. E oferece a Aokiji para se juntar à sua tripulação. Primeiro que a Aokiji solou os piratas do Barba Negra, né? Legal que o Doflamingo parece ser bem mais poderoso do que alguns deles. Porque lembre-se que ele saiu do congelamento do Aokiji com certa facilidade. Tich pergunta a Aokiji então sobre o homem com a marca de queimadura. Porque parece que o homem tem um road polyglyph. É dito que o homem marcado pelas queimaduras anda em um navio negro como o Breu. E pode criar redemoinhos para afundar seus inimigos no mar. Shiryu diz que talvez esse homem com a cicatriz de queimadura pode até mesmo trabalhar para o governo mundial. Porque não seria uma surpresa se o governo mantivesse um road polyglyph com eles. Para evitar que os piratas possam chegar ao tesouro One Piece. Já Aokiji, ele nega saber qualquer coisa. Que eu duvido muito, né? Pelo olhar dele ali, ele não engana a gente não. Ele diz que suas únicas lembranças sobre polyglyphs estão em Ohara. Com seu velho amigo Sal e o olhar de uma criança triste. Nico Robin. E se ele tivesse visto uma pedra vermelha, ele teria se lembrado dele. Vamos lá galera. Barba Negra sempre foi um personagem muito bom da série. Mas o fato de ele estar mais aberto a recrutar seus inimigos do que matá-los é muito interessante. Ele é como um Luffy malvado com seu carisma. Barba Negra também parece ter o maior poder dos mares, assim como o Luffy. E eu realmente gosto de como Barba Negra se desenvolveu como um personagem. E como sua tripulação pirata parece ter uma sinergia semelhante ao dos Chapéus de Palha. E eles se sentem como a única tripulação pirata verdadeira e tradicional. Embora os membros sejam mais opostos completos. E eu acho interessante como essa dinâmica entre as equipes de Luffy e Barba Negra, ela ocorre igualmente. Assim como os Chapéus de Palha, Barba Negra aponta que cada pessoa em sua equipe também tem seus próprios objetivos. Ou seja, seus objetivos e motivações como tripulantes e capitães são semelhantes. Mas seus métodos e aspirações quase não poderiam ser mais distantes. Eles são realmente uma tripulação de vilões perfeita para lutar contra os Chapéus de Palha. Mais uma vez, a escrita de Oda é impecável aqui. Porque está ficando mais difícil torcer contra o Barba Negra e a sua tripulação com o passar do tempo. Então temos essa reviravolta. A Okiji é o décimo capitão titânico confirmado. E é surreal como eu agora estou com dúvidas de algo que eu já tinha certeza. A Okiji realmente se perdeu? Ele não é um membro secreto da SWORD? Eu sinto que todo mundo pensou, assim como eu, que ele era um agente duplo o tempo todo. Não dá para descartar, claro. Mas isso é o Oda sendo ótimo em colocar dúvidas na nossa cabeça. Vamos falar agora do homem com a marca de queimadura? É intrigante. É bizarro como ontem Jaguar de Sal era certeza e hoje temos milhares de novas apostas. Dragons, Beck, Homem-Peixe, alguma lenda desconhecida. Bom, eu não acho que está ligado ao governo mundial, né galera? Eles não teriam colocado um Road Poleglyph em um navio. Colocariam em um cofre em Mary Joyce. Eles não o deixariam andando por aí ainda mais no novo mundo. Visto o que aconteceu com a fruta do Luffy. Lembrem, esse Poleglyph estava na Ilha dos Homens Peixes. E é preciso lembrar que já vimos alguém criando redemoinhos. Os próprios Homens Peixes. No arco do Arlong, seus piratas, eles movem corais para as correntes. E assim eles afundam navios que chegam próximo da ilha. Porém aqui na conversa de Titi e Aokiji como tem uma citação de Akuma no Mi. Quem sabe não é uma fruta que pode criar corais. Legal, né? É possível usar os poderes da fruta dentro da água. O próprio Aokiji congela o mar para andar de bicicletinha. Então poderia ser alguém com esse poder de Akuma no Mi que é bem legal. De qualquer forma, é curioso que vimos Homens Peixes criando redemoinhos. E o homem marcado por queimaduras tem justamente o Road Poleglyph da Ilha dos Homens Peixes. Quem garante que a marca de queimadura não é o símbolo dos escravos que os nobres mundiais marcam em suas vítimas. O Arlong seria interessante, né? Não vimos o que ocorreu com ele. Quem acompanha o mangá nos tempos atuais, não vou dar spoiler, não se preocupe, mas quem acompanha o mangá sabe que vimos o mundo todo. E personagens de longa data apareceram, mas o Arlong não. Aliás, nem sabemos o que houve com ele. Ele não estava em Peudal, nem nada. Ele pode até ter virado um escravo novamente, o que soa legal se o Luffy vier resgatar ele, né? Imagina o Luffy libertando o Arlong. Bom, temos o Sun Bell que era um pirata Roger, né? Mas o Arlong não dá para descartar. Outra possibilidade, pode ser o Dragon? Galera, parece bastante alinhado com o que vimos do Dragon em L'Octal. Ventos, tempestades, né? Por que não redemo isso? Explicaria por que o Barba Negra atacou a ilha de Báltigo após Dress Rosa, quando tudo que ele quer é conseguir o One Piece. Atacar o Dragon geralmente não faria sentido para o Barba Negra, porque parece um grande desvio derrubar uma facção que não é nenhum obstáculo para ser rei pirata. A menos que eles realmente estivessem de posse de um Road Polyglyph. Porém, já vimos o navio do Dragon e ele não é preto. O Vientograma já foi mostrado. E olha só, galera, né? O Dragon, ele está na ilha Okama, que fica lá no paraíso, junto com os evolucionários e não um novo mundo. Além do mais, se for Dragon, por que não chamá-lo de Dragon? Todo mundo conhece essa figura. Até mesmo a Nami e o Sanji conheciam o Dragon pré-Timeskip. Menos o Luffy, né? O Luffy não conhece. Poder ser o David Jones, seria legal, né? A lenda da pirataria, condenado pelo demônio, avagar eternamente pelo mar. De personagens conhecidos, meu favorito é o Scopper Gabão. Acho que de vocês também, né? Ou o Gabão bronzeado, para os mais íntimos. Conhece o Gabão bronzeado? Tem o Roger dourado, o Ray Lee prateado e o Gabão bronzeado. Mas os fãs clamam por Gabão bronzeado desde o arco do ano, galera. E olha que legal. Tem umas explicações interessantes aqui, né? Porque ele pode estar com o Ouro Jackson, o navio lendário de Gold Roger, que não vimos na posse do Ray Lee. E mais ainda, os redemoinhos criados pelo homem marcado pelas chamas, podem não ser por conta de uma kumanumi. Mas pelo ovo que estava no Ouro Jackson. Lembra o que derrotou a frota de Chico e o Leão Dourado na batalha de Eddie contra o Roger? Uma tempestade que engoliu a armada do Leão Dourado. E quanto ao navio ser negro, por quê? Bom, ele pode ter se deixado assim como uma forma de luto eterno por seu dono original ter morrido, o rei dos piratas. É legal isso, hein? Gabão é uma das escolhas favoritas aí dos fãs. Considerando a missão de uma figura misteriosa possuindo um road polyglyph, faria sentido que um dos piratas da antiga tripulação do rei pirata fosse quem o tivesse guardado. Se for Gabão, isto abriria as portas para mostrar o que aconteceu depois que os piratas Roger se desfizeram e por que ele seria rotulado como um homem marcado pelas chamas. Bom, temos a lenda à espreita, né? Falando de mistérios não dá para tirar da jogada. Uma das maiores perguntas na mente de todo fã de One Piece é quem é a lenda à espreita? É um personagem que foi mencionado ou não durante a história? Não sabemos, dada a grande quantidade de teorias, personagens e eventos misteriosos, a construção de Yoda para suas revelações faz muito sentido que o homem marcado pelas chamas e a lenda à espreita possam ser a mesma coisa. Para quem não se lembra, a lenda à espreita surgiu em uma mensagem do Yoda, acho que em 2019, quando ele disse que essa figura seria o pior inimigo dos chapéus de palha entre o arco do ano. Aí tivemos a volta dos Rocks, né? Com Kaido e Big Mom, que pode ser essa lenda à espreita, mas não foi confirmada. Então pode realmente ser a lenda de uma era passada que navegue um navio negro com o Breu. Muitos até gostam e apostam que a lenda à espreita pode ser o lendário Rocks, diz ele back, né? Considerando que há bem poucos detalhes sobre ele, sobre God Valley, além de uma confirmação de que Garp e Roger se uniram para derrotar aquele que queria virar rei do mundo. Legal, né? Bom, independente de quem seja, pode estar ligado à figura marcada pelas chamas. E claro, pode até ser um personagem completamente novo. Mas eu acho que o que mais nos confunde aqui para descobrirmos é um navio todo preto e o poder de criar redemoinhos. Jaguar de sal ainda é uma boa aposta? Pode ser, vimos ele enfaixado, ele se queimou com o gelo do Okiji. Mas claro que surge a dúvida de por que o sal não manteria pedra em Elbaf, assim como o governo mundial, né? Porque Elbaf é um país que ninguém consegue entrar invadindo. Faz mais sentido a pedra estar lá do que no novo mundo em um navio. Além do que, lembrem que Bonnie surgiu próximo Egghead em um redemoinho. Então o navio negro pode estar mais perto do que imaginamos. Mas voltando ao presente, continuamos aqui a lendária luta de Garp versus a Okiji. E ficamos sabendo realmente que a Okiji foi o aprendiz número 1 de Garp. Isso é muito legal, né galera? Porque o Sengoku indicando a Okiji, almirante de frota, mostra bem a sinergia dos amigos em formar novos marieiros. A Okiji diz ao vovô que aprecia como ele sempre fez o que queria e agora ele também está fazendo o que ele quer. É por isso que ele está seguindo Marshall e Pitch. Garp nos diz algo muito legal, que achou que havia o ensinado a viver no presente. E a Okiji claramente sente culpa por Ohara. Esse é o motivo dele sair da marinha. Mas voltando a ele realmente se aliar ao Barba Negra porque quis, isto ainda não confirma que ele é leal ao Barba Negra. Quem garante que o Garp e a Okiji não tinham um acordo de antemão? O Kobe parece bem confuso com as ações do Okiji. E claro que ele sendo agora o décimo capitão titânico, ele vai ter que lutar para manter o seu disfarce. Caso ele realmente exista, né? Mas a Okiji congela a Garp, só que não tem efeito sobre ele. Então Garp usa um novo ataque chamado Blue Hole. Buraco azul. E manda a Okiji para um buraco feito no chão. Garp é o exemplo que absolutamente merecemos de como o poder de um personagem do nível de um rei pirata aumentaria os eventos atuais de One Piece. Imagine um Barba Branca não doente ou um Roger se ainda estivesse vivo e vagando pelo mundo como o Garp está fazendo. E se o Garp pode fazer isso no final dos seus 70 anos, imagine ele Roger nos seus altos. Sinceramente, o Garp provavelmente teria fundado o Mario & Ford sozinho naquela época se o Sengoku não tivesse parado ele. Garp, chamando a si mesmo de fraco, também é muito surpreendente em retrospecto. Fazer coisas que ainda não vimos níveis altos dessa era fazer é uma loucura completa. E confesso que dói ver o Garp dar uns golpes em um ex-almirante, mas que claro, é o seu discípulo número um. Porém, Garp, mesmo velho, não é uma tarefa simples para Okiji. Vale mencionar que a última vez que um almirante afundou alguém, veio a morrer. Sim, esse ataque parece exatamente com o que o Barba Branca usou contra o Akainu, o que deixa uma bandeira negra no ar de quem vai cair. Obviamente, Garp era intocável no seu auge. Infelizmente, o tempo não espera por ninguém. Não esperou por Barba Branca, não vai esperar por Monkey de Garp. Mas, vamos para a ira dos vencedores. Lau foi derrotado. Ditch está ofegante, com sangue no rosto. E ele está decidindo o que deve fazer com o poder do Lau. Vender ou usar a Opio Opelomi para se tornar imortal. Isso aqui é legal, né galera? Porque mostra que o Barba Negra nunca teve interesse real nessa fruta. Parece casual demais em pensar o que fazer com ela. Mas, para nossa surpresa, Bepo vê o que está acontecendo com o seu capitão. Então, toma um remédio especial que o Chopper deu para ele em Uano. Este medicamento permite que o Bepo mude para sua forma sulongue, mesmo sem uma lua cheia. E o Bepo parece bem durão. Parece um Volibear de League of Legends. Ele é um enorme urso polar insano. E como esperamos por isso, meus amigos? Bepo então ataca Titi antes que ele possa roubar o poder do seu capitão. E então, ambos fogem para o mar. E podemos ver que o Polartengue foi destruído. E os restos dos piratas coração estão no mar ou caídos no chão. E mais uma vez, o que ninguém queria ver. O pirata Trafalgar o Lar e seus piratas do coração foram derrotados. Uau! Galera, Barba Negra vencendo o Lau era esperado. A questão é como ele faz isso, né? Nem Kaido, nem Big Mom conseguiram chegar perto dele quando ele usa o seu chambos. É muito difícil lutar contra o Lau. Mais uma vez, temos o poder oculto de Barba Negra que derrota todos fora das telas. Ó, Shanks, marcado sem a gente ver. O Ace, o Marco, agora o Lau, né? Então, o Barba Negra tem um poder oculto que derrota os outros quando a gente não está olhando. E aqui na animação, é legal que o Barba Negra chega com a mão no rosto. Não dá a impressão que ele está mudando a personalidade dele? Lembra aquela teoria de ter três almas, três corpos, três seres dentro dele? Pode ser esse o efeito que ele causa quando a gente não está olhando. Ele troca as almas e consegue fazer coisas que desconhecemos. Agora, falando um pouquinho do Beppo também, né? Forma Sulong sem lua cheia. O Chopper realmente nos surpreendeu. Será que foi uma Rumble Ball? Eu espero que explique um pouquinho mais como é que foi feito esse medicamento. Claro que você pode se perguntar também. Beppo assustou um imperador como o Barba Negra, visto que Jack lutou contra vários Sulongs em Wano. Mas notem a composição da cena, né galera? O Barba Negra provavelmente estava em choque completo naquele momento que estava presenciando. Era de dia. Ele pensou que a batalha havia acabado e o Lau e a sua tripulação estavam realmente inconscientes ou mortos. Mas aqui vem do nada. Um Mink Sulong no meio do dia, que é algo considerado impossível, qualquer um se assustaria. O resultado da luta de Lau é a única coisa previsível desse episódio. Honestamente, isto é o melhor que pode acontecer. Lau é derrotado, mas não aniquilado. Ele ainda tem coisas a fazer narrativamente na história. Cirurgia perene e claro, descobriu que é os deles. Quanto aos seus piratas, Oda fez questão de nos falar que os piratas do coração são uma equipe especializada em combate aquático. Então eles vão acabar ficando bem. Mas então o Barba Negra acabou de ganhar o Roll de Poneglyph que lhe faltava. Interessante pra caramba, né? Que episódio foi esse? Eu tive sensações que eu não senti há muito tempo durante o pré-timeskip. Parece que vamos ter agora um timeskip pro Lau e pro Kid aconteceram. Será? Sem dúvidas no episódio nota mil. A Rukiji se tornando o décimo comandante titânico é sem dúvidas o melhor desse episódio. Sou engraçado e poético. Ao mesmo tempo que os protegidos mais importantes do Garp continuam se rebelando e se transformando em piratas. A Rukiji, Luffy, Ace. Mas não vai acontecer mais desta vez. Porque Kobe era um pirata que virou marinheiro. Graças a Luffy. A ironia de algumas coisas, às vezes, pode acabar sendo mais bela do que imaginamos. Quem é o homem marcado pelas queimaduras na sua opinião? Alguém desconhecido? Já vi falando aí que pode até ser o Bogard. O companheiro do Garp que treinou o Kobe. Pode ser, por que não? Mas eu gosto do Scopper Gabão. Faz muito sentido. Os piratas do Roger, depois que eles se separaram. Eles ficaram cada um cantinho ali observando quem seriam os próximos piratas que iriam superar ele. Temos o Crocus no início da jornada. Temos o Ray Lee no meio. Temos que ter alguém no final. Por que não o Scopper Gabão carregando o último Roll de Poneglyph? Mas quem mais pode ser da sua opinião? Deixa aqui a sua teoria. Quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Olha por assistir. Fui! Fui!